Música Eu sou o erro que dá certo A raiva que chega é completo Preciso e ódio, mas não tem essa dor Preciso e ódio, mas não tem essa dor Preciso e ódio, mas não tem essa dor Eu sou o erro que dá certo A raiva que chega é completo Preciso e ódio, mas não tem essa dor Ou passa o erro que dá certo A raiva que chega é completo Puxa, puxa, puxa Eu sou o erro que me acerto A raiva que chega é completo Seguindo perto, meu filho de olho mais não se sabe Eu sou o meu filho de amor, eu sou o meu filho de amor A raiva que sempre é de um vento, meu filho de olho mais não se sabe Eu sou o meu filho de amor, eu sou o meu filho de amor Música